Essa já é a quinta ou a sexta vez que eu tô tentando gravar esse vídeo por causa do barulho. Mas vamos conversar sobre as leituras que eu fiz em agosto logo depois da vinheta. Bom, boa tarde pra você. Bom dia, na verdade, né? Bom, é um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Vou mostrar pra vocês as leituras que eu fiz em agosto. Agosto foi um mês bem produtivo pra mim. Bom, eu comecei lendo esse maravilhoso livro aqui, que é o Corações Cicatrizados. Corações Cicatrizados é de Max Blasher, né? Um autor romeno. É um romance, mas não tem... é um romance bem gostoso de se ler. Apesar do tema dele ser um pouco pesado, mas a linguagem de Blasher é bem bacana. Então eu recomendo. É um romance que foi editado por essa edição da Carambaia. Uma edição bem bacana de... Eu quase não vejo vídeos aí no YouTube. Se vocês quiserem, eu resenho e mostro a edição completa. Tá bom? Então, comecei por ele. Logo em seguida, a gente leu no Clube de Leitura esse livro aqui, que a gente tá no processo de discussão ainda, mas eu acredito que quando eu soltar esse vídeo já vai estar encerrado, certo? Que é o Terezi. Não sei pronunciar isso aqui. Desqueirox, acho que é isso. Do Mauriac. Esse livro foi bem polêmico, foi indicado pelo Bruno, mas eu gostei. Foi uma boa leitura. Tá bom? Em breve deve sair resenhando o canal dele lá. O terceiro livro que eu li é Ideias para o Fim do Mundo. Ele é bem pequenininho. Foi editado pela Companhia das Letras. E é um conjunto de palestras, né? Que Ailton Krenak deu em Portugal. Pra quem não conhece, Ailton Krenak é indigenista, né? Ele defende a causa dos indígenas e vocês podem encontrar, inclusive, uma palestra muito famosa. Na verdade, foi um discurso da Assembleia Constituinte. Se não me falha a memória do ano de 87 ou 88, acho que 87, uma coisa assim. E que ele ficou famoso por pintar o rosto de preto e falar e defender sobre a causa indígena. Recomendo bastante. Embora ele seja fininho, é um bom nível pra ser discutido, certo? E venho com esse projeto gráfico maravilhoso. Recomendo bastante porque é importante que nós brasileiros conheçamos a causa indígena, não é mesmo? Em vista da história do nosso país. Depois desses aí, eu li Sete Maridos de Evelyn Hugo, que não está aqui mais comigo porque já troquei no Scooby. Foi uma leitura proveitosa, gostei. Não é a minha paixão, mas foi enviado pela TAG, mas eu comprei depois. É um livro que retrata, acredito eu, a história de vários artistas aí de Hollywood. Mostra esse ambiente hollywoodiano, né? E aí ela mostra justamente o desenrolar da história dela nesses sete casamentos que ela teve. Mostrando tudo que ela passou desde que ela saiu da terra natal dela em Cuba, tá bom? Então, pra quem gostar da temática de cinema, eu recomendo esse livro. Enviado pela TAG. Depois dele, eu li A Menina do Fim da Rua, que também não está comigo. Também já disponibilizei no Scooby, já troquei esse livro. Que foi um thriller, né? Seria o suspense de uma menina. Essa menina, ela vive... É um mistério, no começo você percebe que ela quer se desvencilhar. E fala que não... Ela desconversa, na verdade, esse é o termo, quando as pessoas procuram e perguntam sobre o pai dela na casa. E aí ela tem, acredito eu, entre 14 ou 16 anos. E ela acaba se envolvendo aí num sumiço, né? De uma pessoa que ela não gostava muito. Depois ela vai conhecer um outro menino. E os dois vão aí se apaixonar. E ele vai ser meio que um comparsa dela. E é uma história boa, assim, é bacana. Para você que gosta de suspense, recomendo bastante. É uma história infantil juvenil, mas que um adulto pode pegar tranquilamente, tá bom? E, inclusive, tem um filme já. Ele parece que foi bem famoso. Em seguida, eu li Sonhos de Einstein. Esse livro aqui também é um livro fininho. Na verdade, é um conjunto de contos. O autor desse livro aqui já resenhei no canal. Na verdade, não resenhei, né? Eu não curto muito a questão da resenha em si. Eu dei as minhas impressões sobre esse livro de contos. Que são contos sobre o tempo. Foi o primeiro vídeo do canal. E aí você dá uma procurada aqui mesmo nesse bate-canal. Certo? Em seguida, li esse maravilhoso livro aqui. Dançarina de Izu. Certo? E Dançarina de Izu é a história de um rapaz de 19 anos. Que acha que se apaixona por uma moça de 13 anos que é uma dançarina. E aí ele, no final, acaba descobrindo que é mais uma contemplação. Não é spoiler, né? Você pode ler tranquilamente. E é uma oportunidade para você entrar em contato com esse autor. Que é o Yasunari Kawabata. Fora esses projetos gráficos maravilhosos que a Estação Liberdade faz com os livros. Então, você lê numa sentada, num dia só. E recomendo também porque vem um ensaio. Uma biografia sobre as obras de Kawabata. Tá bom? Como eu disse, que agosto foi um mês muito produtivo. E aí eu tava... Como eu tava lendo... Como eu tô lendo coisas muito calhamaços, né? Eu dei uma intercalada. Comprei esse livro na promoção. Vamos falar que tá até com a etiquetinha. Chama-se Jorge Amado Essencial. Não li tudo ainda. Tô lendo por partes. Esse livro, ele conta... O autor desse livro, ele dá várias... Faz vários textos explicando várias obras que ele considera importantes do Jorge Amado. Só que desse livro aqui, por enquanto, eu li a novela. Uma das novelas mais famosas. Dizem que é comparada aí a obras de Ivan Illich, né? Também fala sobre a questão da morte. E aí eu li aqui a morte de... A morte é a morte de Quincas Berro d'Água. Tá bom? É uma novela divertida. Você também consegue ler em um dia. Caso você tenha tempo disponível. É curtíssima também. E vai contar de uma maneira bem diferente e divertida. Sobre a vida de um senhor que é meio beberrão. Meio torto da vida. E aí vem a visão dos amigos. A visão da família. Mas também tem uma questão da sociedade. Que pode ser bem discutida aqui nesse livro. Nesse livro, perdão. Nessa novela. E recomendo pra você que vai... Fala da questão da sociedade da Bahia. Mas acho que facilmente, falando de Jorge Amado, a gente pode trazer pros dias atuais. Aí também fechando o mês. Fechando o que ia falar. Já encerrou as leituras. Eu li esse maravilhoso livro aqui. O autor é descendente japonês, mas é brasileiro. Chama-se Oscar Nakazato. É um romance histórico, muito embora ele seja bem fininho. Que conta a história da história da imigração japonesa no Brasil. Então, esse é um livro que eu recomendo pra você conhecer a história da imigração japonesa no Brasil. E terminei com outro livro de não ficção. Querendo morrer, porque esse vídeo já tá com quase oito minutos. Pra fechar aqui. Esse livro aqui é um livro de ensaios. São três ensaios sobre livros. É um livro que eu recomendo bastante também. George Steiner. Aqueles que queimam livros. Então, são três ensaios maravilhosos. Eu tô relendo o primeiro. Que fala sobre livros. E a relação com os homens. E algumas críticas também aqui são feitas. E acredito que brevemente vai sair uma resenha aqui no canal. Bom, não chamo de resenha, mas de impressões. Bom, fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Trouxe esse cenário novamente. Porque fica mais claro. E aqui em casa a gente tem um problema de luz pra gravar esses vídeos. E só pra gravar esse vídeo eu fiquei pelo menos uns cinco minutos esperando o barulho diminuir. Um beijão. Espero que tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.